Falta cobrada pelo Vitor Ferraz para o Rafinha. Vitor Ferraz já passou, bom toque de calcanhar, vem o cruzamento, bola para a grande área, Correia do outro lado, arrumou, olha só a sobra, falha, chance do Curitiba, salvo, a defesa e o pênalti. Aos 42 minutos, está aí o lance, começou nessa falha do Correia. Na recuperação da bola, o Everton Ribeiro, e ele foi derrubado pelo Maurício Ramos, que chegou atrasado no lance, o Jailson estava de frente para a jogada e não teve a dúvida para apontar a marca do pênalti. É, não teve dúvida, né? É a chance de abrir nove pontos o Curitiba, lá vai David para a bola, partiu, bateu! Gol do Curitiba! É dele, é de David, um artilheiro frio, que teve tranquilidade para ir para a bola, esperar a definição do Bruno, e fazer o torcedor do Curitiba vibrar em Araraquara. Um para o Curitiba, zero para o Palmeiras, aos 44 do segundo tempo. O finalzinho da partida, um gol que pode escrever a história de Curitiba e Palmeiras neste campeonato brasileiro.